Olá, sejam todos Bem-vindos, eu sou o Jefferson, profissional de segurança desde 2004, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha carreira, na descrição vai ter o meu mini currículo aí, para poder contribuir. Primeiramente, quero agradecer à Escola Superior de Segurança, o Fábio Caruso, que através do canal Segurança Estratégica, está cedendo um espaço, né, onde eu pude estrear, está estreando hoje com vocês, o projeto em Avisec. Está saindo do forno hoje, hein, pessoal? O programa inicial, vamos ter um convidado muito especial, e o tema de hoje vai ser a carreira em treinamento com foco no antiterrorismo. E para fazer essa estreia, o convidado de hoje é especialista em segurança da aviação civil, eu acho que vocês estão vendo, não adianta eu até anunciar tanto ele. Ele é certificado pela NAC OASI, tem aproximadamente 30 anos de experiência e é diretor da ATS. Lógico que eu não poderia estar falando menos do que o Perrone, conhecido como nosso instrutor Perrone, é, particularmente, eu acho ele a grande referência quando a gente abordamos o assunto de treinamento e qualidade Avisec no Brasil, né. Boa noite, Perrone, é um prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade para dar um oi aí para o pessoal que está acompanhando a gente, inscrito aqui no programa. Oi, Jefferson, oi, boa noite a todos. Nossa, é um prazer imenso estar aqui, eu fico muito feliz estar fazendo essa inauguração, vamos dizer assim, do In Avisec. Então, para mim, é uma honra muito grande, né, fico muito feliz, eu acho que é um tema, o Avisec é um tema apaixonante e eu tenho certeza que várias pessoas vão participar, também está entrando muita gente aí conhecida, especialistas, né, que vão colaborar aí com esse projeto seu e, novamente, muito, muito obrigado aí, foi, para mim, é uma honra estar aqui participando desse primeiro, dessa primeira apresentação, né, desse primeiro projeto. Isso aí, obrigado, Perrone. E a gente tem aí, acho que só tem especialista assistindo a gente, hein. Só, tem muita gente entrando aí que poderia estar aqui do lado, né, Jefferson. Com certeza vão fazer parte do projeto, acho que esse projeto é de todos, tá. Eu vou pedir um minutinho, Perrone, só para eu dar alguns recados, né, aproveitando o momento, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sino de notificação, é através do sino de notificação que o canal Segurança Estratégica, quando publicar um vídeo novo, vai enviar as notificações para vocês, e aí vocês não vão perder nada de novo que vai ter aqui no canal, tá. Aproveitando também, para quem ainda não compartilhou com aquele amigo ou amiga que talvez tenha interesse nesse assunto, que eu tenho certeza que o Perrone tem muito a contribuir, então, assim, envia naquele grupo do pessoal do trabalho, nos amigos, mas não deixa de compartilhar, eu tenho certeza que eles vão gostar de ouvir tudo que vai ser dito aqui hoje, tá. E aproveitando, meu amigo Perrone, né, para a gente, já que eu dei o recado, já fiz todos os avisos, eu tenho certeza que a maioria do pessoal que está aqui hoje já conhece você, mas também tem muitos que não. e eles vão querer saber bastante, que eu acho que, da minha parte, né, eu vi algumas coisas sobre você, além do que você já me contou, mas eu acho que a gente tem bastante coisa para saber como foi que você chegou onde você está. Então, se você puder passar e contribuir um pouco da sua formação, da sua carreira profissional, por favor, cara, a palavra é sua. Obrigado, Jefferson. Falar de... Falar de si mesmo é meio complicado, né, mas... São praticamente... Acho que travou, né, Jefferson? Não, pode... Tá bom, tá. Então, eu tenho 60 anos, né, eu comecei, na verdade, na aviação tarde, eu gostaria de ter iniciado antes. Então, são praticamente 30 anos na aviação, mas antes da aviação eu trabalhei em hotelaria, porque eu morei no exterior há alguns anos, quando eu tinha meus 20 anos, 21 anos, eu fui morar no exterior, e morei fora, praticamente cinco anos fora, e quando eu retornei para o Brasil, eu fui trabalhar em hotelaria, que estava aqui em São Paulo, estava iniciando alguns hotéis novos, e eu fui... O meu primeiro hotel que eu trabalhei foi o hotel Holiday Inn Crown Plaza, na Paulista, onde eu aprendi muito sobre customer service, atendimento ao cliente, porque hotelaria é algo fantástico, né, nesse segmento de atendimento às pessoas, na verdade, não é passageiro, é um hóspede, né. Então, eu fiquei alguns anos no Holiday Inn, depois eu fui para parar no Hilton Hotel, que é o hotel top, ficava na Avenida Ipiranga, acho que todos conhecem, eu aprendi muito lá também no Hilton, para mim foi uma escola fantástica. Depois no Hilton, eu fui trabalhar no Cisa Park, na Rua Augusta, que eu acho que todos também se lembram, que era o hotel que só atendia VIPs políticos, também foi uma aprendizagem fantástica que eu tive no Cisa Park. E depois de um tempo no Cisa, eu tinha um amigo que trabalhava na Panã, e ele falava muito sobre aviação, ele falava, poxa, Perroni, você não tem ideia, a Panã é muito legal, você viaja o mundo, você tem passagem de graça, enfim, e ele começou a falar bastante sobre aviação, e eu fiquei assim, interessado, né, e tinha, estava aqui nos 30 anos, enfim, vou tentar, daí fiquei sabendo que vinha uma empresa americana, teve um anúncio, que vinha uma empresa americana para o Brasil, que iria assumir o lugar da Panã, que tinha acabado de quebrar. Nós vamos falar sobre a Panã aí, mais para frente. E eu fiz o apply, eu participei da entrevista para trabalhar na Panã, e como um agente de check-in, na verdade, eu ia ter o meu salário reduzido, mas eu queria um novo desafio. Então, fui contratado para entrar na United, e comecei minha carreira no segmento da aviação civil. Na United, eu fiquei um mês lá no Uruguai, fazendo curso, aprendi tudo lá sobre reserva, fazer check-in, e me apaixonei, Jefferson. A partir daí, eu me apaixonei pela aviação, e também quando comecei a viajar e voltar para os Estados Unidos, comecei a viajar, conhecer o mundo, principalmente na primeira classe, tomando champanhe, comendo caviar. Eu falei, não, eu estou no lugar certo, é isso que eu quero. Daí, eu me aprimorei, fiz curso de LL, curso de emissão de bagagem, eu fiz todos os cursos, porque eu estava realmente muito encantado com a aviação, inclusive balanceamento de aeronave. Passaram alguns anos, eu tinha um gerente, meu gerente, Art Mank, acho que algumas pessoas devem conhecer, chegou para mim e falou, Perroni, os Estados Unidos estão sobre ameaça terrorista, e o UFA, que na época era o órgão regulamentador pela aviação, vai exigir que as empresas americanas implementem procedimentos de segurança. Então, nós vamos ter que criar um do zero, um departamento de segurança na United. Daí, ele chegou para mim e falou, eu acho que você tem perfil, nós vamos abrir essa vaga, você vai ter que concorrer, obviamente, mas eu acho que você tem perfil para trabalhar na segurança. Eu cheguei, Art, eu, trabalhar com segurança, não tem nada a ver comigo, cara, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de falar com essa parte comercial, eu adoro fazer check-in, enfim, parte operacional do voo, soltar o voo, mas ele falou, Perroni, a área de check-in, cara, está com os dias meio que contados, olha a visão do cara, isso, eu estou falando, há uns 25 anos atrás, a área de check-in vai ser automatizado, as pessoas vão chegar no aeroporto já com check-in pronto, e é algo que não tem muito futuro, você vai ser o quê? Vai ser gerente de segurança? Vai ser, perdão, vai ser gerente do aeroporto? E na área de segurança, você tem, você vai ter muito potencial, você pode crescer, você pode, enfim, vai ter outras oportunidades que na área de atendimento ao passageiro, você não vai ter. Enfim, daí eu fui lá, concorri à área, passei pela entrevista, fui aprovado. Daí o meu watchman, que chegou para mim com uma pilha, Jefferson, uma pilha de manuais do FAA, e falou, está aqui, meu filho, você foi aprovado, divirta-se. Eu só não te contei que você vai ter que estudar muito, e nós vamos ter uma consultoria de Israel que está vindo para o Brasil, você vai ter que fazer um treinamento e nós vamos ter que contratar pessoas para trabalhar e começar esse departamento de segurança na United, porque as empresas americanas eram um alvo de atentar terroristas. Falei, vamos embora. Comecei a estudar, comecei a me preparar, vieram os israelenses para o Brasil, e aí veio um cara que era top, Richard Sporn, acho que algumas pessoas já escutaram falar dele, da empresa ICTS, uma empresa israelense. Daí, Jefferson, contratamos as pessoas, era uma empresa terceirizada, levamos todos para a sala de aula e aí começou o curso, curso muito chave, curso em inglês, as provas eram todas em inglês, enfim, 80% foi reprovado, 80%. Eu cheguei para o meu chefe, o Art Menk, e falei, Art, infelizmente, terceirização não vai dar certo, as pessoas, algumas pessoas nem falavam inglês, não entendendo nada em relação aos procedimentos, o curso é maravilhoso, eu estou apaixonado, mas nós vamos ter que, vou ter que fazer alguma coisa. e o FAA, na época, estava cobrando uma ação imediata das empresas americanas, nós tínhamos um deadline para implementar os procedimentos de segurança. Daí, eu sei que o Art Menk, em contato com o Chicago, lá na United, eles aprovaram que a gente aprovaram a contratação direta, então, funcionário direto, a gente poderia contratar para fazer o curso e começar a trabalhar na área de segurança. E assim foi feito, e aí foi sucesso, nós fizemos entrevista, tinha fila de pessoas que iam trabalhar na United, e foi muito legal, foi muito gratificante, nós montamos um time de top, de profissionais, o inglês era básico, tinha pessoas que falavam mandarim, falavam francês, falavam alemão, eram pessoas com MBA, advogados, engenheiros, então, pessoas assim, muito bem qualificadas, e a partir daí, eu comecei minha carreira no ABSEC. Me apaixonei, vários outros treinamentos foram realizados, eu participei de vários outros treinamentos, e sempre a minha base com instrutores de Israel, muitos, a maioria dos meus treinamentos foram realizados por consultores, especialistas de Israel. Enfim, nós estávamos preparados aqui no Brasil, nós não sabíamos quando, como e aonde aconteceu o atentado, mas nós estávamos preparados. Infelizmente, o atentado veio, o atentado terrorista veio, aconteceu em 2001, todos sabem, afetou a economia de várias empresas aéreas americanas, inclusive da própria United, a United teve que terceirizar o serviço, nós demitimos, toda aquela equipe maravilhosa, pessoas maravilhosas, foram demitidas, e nós tivemos que terceirizar o staff, o staff de segurança, como o pessoal do check-in. depois de dois, três anos, veio mais um pacote de demissão, que é a redução de custo da United, porque ela tinha entrado no chapter 11, a United estava praticamente falindo, e eu entrei nesse pacote de demissão, eu fui demitido, e mais quase 10 mil profissionais, a nível management, a nível de gerência, fomos demitidos. aí, meu querido, o que eu faço? O Perrone United não é mais o Perrone United, eu fiquei sem chão, como muitas pessoas ficaram sem chão agora na pandemia, e eu realmente, foi um baque emocional para mim, porque agora eu sou o quê? Não sou mais o Perrone United, vou ser o quê? Perrone o quê? Daí, não deu dias, já estavam empresas, já estavam querendo me contratar, principalmente empresas na área de segurança, foi muito legal, fui trabalhar na UBITAL, foi uma experiência muito bacana, foi uma escola para mim, a UBITAL, eu agradeço até hoje, eu fui trabalhar no outro lado, foi muito interessante, porque você, na empresa aérea, você conhece o mundo, quando você vai trabalhar numa exata, numa empresa de segurança, você realmente começa a conhecer o que é a aviação, então, na UBITAL foi uma escola para mim, aprendi muito, fiquei lá alguns anos, tive alguns desafios, alguns, abri algumas bases, foi muito legal, e depois da UBITAL eu fui trabalhar na Proer, recebi um convite para trabalhar na Proer, que é uma excelente empresa, todos já escutaram falar da Proer, fiquei lá alguns anos, e daí recebi um convite para trabalhar na CEA Aviation, que também foi uma empresa sensacional, acho que todos já escutaram falar da CEA, também aprendi muito na CEA, e aí a CEA foi vendida para a Proer, voltei para a Proer, e teve uma hora, eu cansei, eu tinha um colega meu que trabalhava comigo na CEA, acho que todos já escutaram falar do João Carlos, excelente profissional na área, e nós resolvemos abrir a ATS, juntos, porque estava surgindo uma nova resolução, um RBAC novo, RBAC-111, da ANAC, no qual exigia que as empresas aéreas deveriam realizar controle de qualidade, e aí veio essa ideia, essa ideia de empresário, eu já tinha tido uma empresa no passado, que era a PTC, que era a Perrone Consultancy Training, e eu ministrava curso de Profiler, de análise de perfil para as empresas americanas aqui no Brasil, então eu já tinha na veia aquela questão de empresário, e aí abrimos a ATS, foi um sucesso, um sucesso até hoje, o meu sócio abriu depois com o passar do tempo a empresa dele, também é um sucesso, estamos aí cada um no seu segmento. E é isso, então, essa é a minha breve história, hoje eu ministro, nós temos ATS, eu ministro curso no segmento Avessec, com muito carinho, muita dedicação, as pessoas que vêm fazer o curso aqui na ATS, o meu objetivo é que elas saiam capacitadas, não somente com o certificado, esse é o meu objetivo, porque a aviação é algo muito sério, a aviação, a Avessec não é para a Amador, nós sabemos que tem muitos especialistas na área Avessec, mas não é para a Amador, o Avessec é uma responsabilidade muito grande. Então, além dos cursos Avessec que nós administramos aqui na ATS, nós prestamos consultoria, controle de qualidade, para algumas empresas internacionais, no segmento de controle de qualidade, inspeção, testes, o que é apaixonante também, o segmento de controle de qualidade é algo que me fascina muito, você auditar uma empresa, identificar os pontos positivos, os pontos fracos, e trabalhar sempre focando a melhoria, junto com o cliente. Então, é isso, essa é a minha história sobre a minha carreira Avessec, estou aqui até hoje e pretendo morrer trabalhando no segmento Avessec, adoro, sou apaixonado pelo segmento. Nada melhor do que ouvir alguém que é apaixonado pelo trabalho, né? E você já entrou um pouco no assunto da ATS, eu ia até pedir para você falar um pouco mais, hoje, quantos cursos a ATS oferece? Então, Jefferson, nós temos atualmente, a gente começa com o básico, nós temos o básico Avessec, o formação, atualização, é um curso para quem, eu sei que tem algumas pessoas que não são da área, que estão nos assistindo, então é importante que elas saibam o que seria, né? Nós vamos falar sobre a Avessec para frente, então o curso básico Avessec é o primeiro curso para que a pessoa possa iniciar no segmento Avessec, então tem o formação, depois nós temos o atualização do básico, daí nós temos o curso Inspeção Avessec, que é o curso para que a pessoa possa atuar num canal de inspeção, fazendo inspeção num raio-x ou trabalhando em algum outro, algum canal, né? De inspeção do aeroporto ou de alguma empresa aérea. Temos também o curso para as pessoas que trabalham na aviação no aeroporto, o pessoal que trabalha na rampa, o pessoal que trabalha com abastecimento, que é a operação de solo, formação e atualização. Temos também o curso para Avessec Atendimento ao Passageiro, que é o curso necessário para as pessoas que vão atuar fazendo check-in ou algum tipo de atividade relacionada ao passageiro no aeroporto. Temos cursos relacionados a artigos perigosos, todas as categorias, do CAT 1 ao CAT 13, principalmente o CAT 6, que é importante para as pessoas que vão ministrar curso no segmento de IDG. E é isso. E nós temos também cursos para... Nós estamos... Esse ano nós vamos emplacar com alguns cursos diferentes, que é a análise de perfil, que é algo que é muito importante, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ter também um curso que nós estamos desenvolvendo, que especialistas na área de Krav Maga e Jiu-Jitsu, que é para as pessoas simplesmente se defenderem, não apanhar, porque a gente tem visto muito passageiro indisciplinado tentando agredir funcionários e esses funcionários não identificam o gatilho para poder se defender, na realidade é se afastar da ameaça e não apanhar. Então, é um curso bem interessante, que a gente também explica como é que é feito a contenção do passageiro a bordo para tripulantes, enfim, são esses alguns cursos que a gente tem na TES. Homologando na ANAC o AVSEC operador de aeródromo e AVSEC operador aéreo, que está em fase de análise também na ANAC, já é o nível superior para gerente esses cursos, mas para pessoas que vão gerenciar uma empresa aérea, um criador de aeródromo, eles devem ter esse curso e é por aí. Legal, cara. Só para eu falar aqui, para dar uma passada de olho, a gente está entre 80 e 90 pessoas assistindo. Uau! Aproximadamente umas 23 curtidas, não está batendo muito o número de assistida e curtida, quem estiver gostando e quiser curtir lá, vale a pena para dar um incentivo aí para o Perrone, para ele ficar feliz depois com a gente. Perrone, estou vendo aqui também que a gente tem pessoal de todo o Brasil, Palmas, Rio de Janeiro, Belém, tem uma galera de São Paulo. Que bacana! A gente está com o pessoal bem espalhado e acho que está interessante. Tem ex-alunos seu, a Kelly aqui mandou um abraço e disse que foi o primeiro que fez isso dela. muito bacana. Tem o pessoal do Orbital aqui também mandando um abraço. Olha a galera do Orbital, um abraço para todos. Bacana, meu amigo. E você disse que tinha um conteúdo que você talvez gostaria de abrir aqui para a gente seguir, né? Sim. Eu queria perguntar que você passasse um pouco do histórico sobre os atentados mundiais que tem, mas se você quiser colocar o slide, eu acho que a gente pode colocar que pode contribuir também para o pessoal poder visualizar um pouco do conteúdo. Então, eu preparei uma mini aula ou mini apresentação. Legal, cara. E eu acho que se as pessoas durante a apresentação quiserem fazer alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu acho que a intenção desse projeto, né, Jefferson? É trocar conhecimento, informações. Então, eu acho que ninguém é dono da verdade aqui e nós estamos todos os dias aprendendo alguma coisa. Então, eu vou compartilhar essa apresentação e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode postar aí no chat, né? Se você achar que deve me interromper ou então, no final, a gente abre aí para discussão, porque o tema VSEC é algo que eu acho que a gente vale, nós vamos ficar até meia-noite aqui, Jefferson. Se deixar eu falar, se você não me importar... Eu estou com o tempo livre, fica tranquilo. Vamos lá. Então, para lá. Então, beleza. Assim que o pessoal for ter uma pergunta, enquanto você vai abrindo, assim que o pessoal tiver pergunta, eu vou lendo. se eu achar que for algo pertinente ao conteúdo, eu espero você terminar e já puxo o assunto. Se não, a gente abre depois, dá mais um tempinho e abre para as perguntas. Mas, tranquilo, Perrone, a casa é sua, cara. Beleza. Estou vendo aí que tem gente no Brasil todo, hein, Jefferson? Que bacana. Que legal. Muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Está vendo? Estou vendo. Beleza. Está tranquilo. Então, vamos lá. Então, bem-vindos novamente aí todos ao IN-AVSEC. Para mim, está sendo uma honra abrir essa primeira série aí de vários profissionais que vão estar aqui compartilhando informação. Então, nós vamos falar hoje sobre, acho que travou aqui, deixa eu ver, sobre terrorismo. Não é terrorismo, nós vamos falar sobre AVSEC. Então, acho que tem muita gente que está iniciando no segmento, né, Jefferson? Então, é importante entender o que é esse tal de AVSEC, não é? Então, AVSEC, o que seria? é uma abreviação, em inglês, quer dizer, Aviation Security, que significa o quê? Segurança contra atos de interferência ilícita na aviação. Então, o AVSEC, na realidade, é um procedimento de segurança para, com o foco, né, de mitigar ou qualquer tipo de ato de interferência ilícita contra o aeroporto, contra a empresa aérea, passageiros, contra a gente, né, o pessoal que trabalha na aviação e a própria estrutura do aeroporto. O AVSEC, ele tem três pilares importantíssimos, né, então, para quem está trabalhando nesse segmento, tem que ter muito foco e muita preocupação e atenção nesses pilares. O primeiro pilar importante no AVSEC são as medidas. Medidas são os regulamentos, são as normas, são os procedimentos, né, na ANAC, nós temos vários regulamentos que devem ser implementados. Então, essas medidas devem ter um padrão, a gente tem que seguir e implementar todos esses regulamentos. Outro pilar importante são os recursos humanos, né, que são, é o futuro que eu acho que é o pilar, eu diria que é o pilar, é um dos pilares mais importantes, que é a capacitação, são as pessoas, as pessoas que vão trabalhar no segmento AVSEC, né, elas têm que ser bem treinadas, têm que ser bem orientadas, têm que ter aquela paixão pelo que fazem, né, e o terceiro pilar é recursos materiais, que é tecnologia. Se a gente não tiver tecnologia no AVSEC, se não tiver equipamentos, né, como um bom ETD, um bariscânia, um tomógrafo, nós vamos gerar uma vulnerabilidade. então esses são os três pilares importantíssimos no AVSEC, né, então nós temos as medidas, que são os procedimentos, os programas, os regulamentos, os recursos humanos, que são pessoas, nós, né, nós devemos ter pessoas bem orientadas, bem treinadas, bem certificadas, o que eu digo, não adianta a pessoa ter somente o certificado, ela tem que saber o que ela está fazendo, né, para identificar uma ameaça, e tecnologia. Se eu não tiver tecnologia, é bem complicado. Ah, eu vou identificar uma ameaça num raio-x convencional? Vou, mas essa pessoa tem que estar muito bem treinada. E aí, terrorismo, o que é o terrorismo? A definição do termo terrorismo está relacionada com a história, com a cultura e as políticas das nações e as organizações internacionais, o que torna o trabalho de alcançar o consenso quase impossível. Então, a definição de terrorismo, se você entrar na internet e fazer uma busca do que é terrorismo, qual a definição de terrorismo, você vai encontrar várias definições. O que existe são abordagens diferenciadas de governos, criminal, psicológica, acadêmica e religiosa. Eu coloquei negrito aqui em vermelho, religioso, que é algo que a gente vai mudar para frente. O terrorismo na aviação, a maioria dos atentados que ocorreram no passado, teve foco ideológico, teve punho, na realidade, religioso. Muitos profissionais falam que é político, negativo. Alguns, sim, alguns dos atentados foram políticos, mas 80% dos atentados na aviação civil nos últimos anos, teve o punho, teve o objetivo religioso. E aí, continuando, a definição da UASI, que, para nós, que trabalhamos na aviação, eu diria que seria a mais adequada, que é o uso ilegal da violência, ou meios destrutivos, para se conseguir atingir o quê? um determinado objetivo ideológico. Então, os grupos terroristas, eles fazem exatamente isso, eles vão abater uma aeronave, vão derrubar a aeronave, ou cometer algum atentado em um aeroporto, ou num símbolo, para chamar a atenção da mídia, da população, e aí, eles vão passar, eles vão definir, ou vão, enfim, demonstrar qual o objetivo desse atentado. a toque de caixa, em 2016, o Brasil teve que elaborar uma lei antiterrorismo, em 2016, nós tivemos as Olimpíadas aqui no Brasil, acho que todos se lembram, e nós não tínhamos essa definição do que era terrorismo. Então, a nossa presidente Dilma, o SEF, na época, ela aprovou essa lei antiterrorismo, que diz o seguinte, no artigo 2, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, olha só, o foco do terrorismo aqui no Brasil, que foi definido aqui no Brasil, através dessa lei antiterrorismo. Então, ela fala sobre xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo de pessoas, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, essa foi a definição, essa definição de terrorismo aqui no Brasil, conforme a nossa lei antiterrorismo, que foi aprovada pela Dilma em 17 de 13 de 2016. E quais são as formas de ataque contra a aviação? Nós temos a sabotagem de aeronaves, que nós vamos abordar sobre isso daqui a pouquinho. Nós temos eventos, atentados contra os aeroportos, sequestro de uma aeronave no solo, em voo, isso aconteceu muito. Nós tivemos vários eventos na década de 60, de 70, várias aeronaves foram sequestradas em voo. ataques armados nas instalações dentro, fora do aeroporto, esse é um grande problema que nós temos no Brasil, se a gente voltar aí, antes da pandemia, em 2019, nós tivemos vários eventos, ataques armados nos nossos aeródromos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a história do terrorismo. Então, a primeira vez que a palavra terrorismo foi empregada remonta aos relatos da Revolução Francesa, quando a definição foi incluída no dicionário da Real Academia Francesa em 1798, mas tinha uma conotação positiva naquela época, pois representava uma ação do Estado contra os criminosos, antagonistas ao governo que foram gigotinados, ou seja, as pessoas cometiam algum crime ali na época, na França, elas iam para a praça pública e eram gigotinadas, perdiam a cabeça. Então, as pessoas tinham o quê? Elas tinham medo de cometer um crime. Então, a conotação naquela época era positiva, mas já existia o terror, mas era um terror na realidade positivo. Continuando, então, o terrorismo em sua concepção atual tem origem no século XIX, e foi classificado pelo David Charlie Rappaport em quatro fases denominadas ondas. O David Rappaport, para quem não conhece, é um super, mega especialista, um papa na área de terrorismo. Ele é um professor que deu aula, ministra aula em Oxford, na Califórnia. Ele tem atualmente 92 anos, já publicou em torno em torno de seis livros com foco em terrorismo, na Al-Qaeda, a Bin Laden, a dança de risco, enfim, e vários artigos acadêmicos. Um dos artigos acadêmicos dele foi muito interessante, que ele trabalhou, ele fez um estudo do terrorismo no passado, e aí ele definiu essas ondas, essas quatro fases nesses artigos acadêmicos. O primeiro, a primeira onda é denominada como terrorismo moderno, que começou em 1880, com o anarquismo, na Rússia. Então, ele definiu como a primeira onda em relação ao terrorismo moderno. A segunda onda começou em 1920, quando chegou o IRA, o ETA, o LP, a independência das antigas colônias, acho que todos já escutaram falar do IRA, que é o exército republicano que tinha conflitos com os britânicos, o ETA, que é os grupos bastos, que também tiveram vários atentados terroristas na Espanha. Tanto o IRA como o ETA estão desativados, e a ULP, que é o órgão pela liberação da Palestina que existe até hoje. Então, alguns anos atrás tiveram vários atentados contra o Ocidente, principalmente o Israel. O Yasser Arafat, com o passar do tempo, ele fez um acordo com o Israel e hoje em dia meio que eles estão ali seguindo um padrão, são de paz, a princípio. E aí nós temos a terceira onda de terrorismo moderno que começou em 1960. Essa terceira onda é muito interessante para nós, que quando começou a Guerra Fria, o terrorismo de esquerda, e surgiram os sequestros e atentados da bomba. Então, na década de 60, era uma coisa incrível, vários, vários sequestros de aeronaves, praticamente um atrás do outro. nessa década de 60 foi muito importante para nós, nós aprendemos muito, nós tivemos uma evolução no sistema de segurança da aviação civil, que começou exatamente na década de 60, devido aos vários sequestros e atentados à bomba. E aí veio a quarta onda, a quarta onda de terrorismo moderno, de 1979 para frente, onde surgiu o regime dos ayatolás, começaram a chegar os extremistas islâmicos e surgiram os atentados com foco, com o cunho religioso, extremistas muçulmanos, extremistas islâmicos, lembrando que o muçulmano não é terrorista, mas 10 a 15% de muçulmanos são extremistas, são jihadistas, vocês sabem que tem um sunita e tem um xiita e eles se brigam entre si mesmos, enfim, então esse é um assunto para uma outra pauta. E tem os carros-bombas, inclusive os homens-bombas que são os mártires que vão morrer, são os heróis cometendo os atentados terroristas. Então é interessante entender que o David Wapoport dividiu o terrorismo em quatro ondas, e esses terroristas, esse terrorismo, essas ondas, ele classificou como terrorismo moderno. Então, em 1880, que é o anarquismo, em 1920, que é o surgimento do IRA, do ETA, do OLP, e aí começa a ser muito interessante para a gente esse estudo da década de 60 e 79, quando começa a surgir o sequestro das aeronaves, começa a afetar bastante o nosso segmento da aviação civil. O que é composto uma ameaça é a segurança. Então a gente fala muito de ameaça, as pessoas falam que tem ameaça óbvia, que tem, enfim, que o agente de proteção da aviação civil tem que identificar uma ameaça, que o vigilante no aeroporto tem que identificar uma ameaça, nós estamos até comentando, né, Jefferson, sobre o CFTV, ameaça. Então o que é essa tal de ameaça? Então a ameaça ela é composta por dois elementos. Nós temos os meios, né, que as pessoas hoje em dia, os treinamentos, as avaliações de risco, as auditorias, os testes, a gente foca muito nos meios. O que que seriam os meios? Os meios seriam o quê? Uma arma, pode ser uma, um estilete, né, como ocorreu no 11 de setembro. Então a gente, esse é o nosso grande problema no AVCEC, a gente foca nos meios, né, que é parte da ameaça, né, então para você cometer um crime, você precisa de uma arma, você precisa de um dispositivo exclusivo improvisado, né, mas e a intenção, né, a intenção quando a pessoa está planejando esse crime, o terrorista está planejando esse atentado. Então é o outro lado da ameaça, então quando nós trabalhamos com a AVCEC, é importante a gente identificar os meios, nós vamos identificar os meios, as armas, os dispositivos exclusivos improvisados através de tecnologia avançada, né, pode ser um bariscânia, pode ser um ETD, pode ser um IDS, né, e a intenção, nós vamos identificar como a intenção de uma pessoa que ela está querendo cometer um crime, né, então é aí que a gente peca no AVCEC, é algo que eu tenho conversado com bastante pessoas, que é algo que foi desenvolvido pelos israelenses, que é a análise de perfil, análise de perfil, na realidade, a entrevista, a passageira, é realmente identificar esses gatilhos, são gatilhos positivos, gatilhos negativos, que você vai identificar a intenção e através da intenção você vai identificar os meios que provavelmente pode ser o atentado em si, pode ser o crime em si. E é importante também trabalhar com a inteligência, né, com a BIM, com a FBI, com a CIA, né, então eles que dão todo esse suporte para que a gente possa ter um AVCEC com eficácia. Continuando com a história do terrorismo, então eu escolhi dois atentados importantes, clássicos, um deles é internacional e outro deles é nacional. Então nós vamos começar com o clássico internacional que mexeu muito com a aviação, que foi o Panam. O Panam-103, foi um atentado que ocorreu em 1988, como eu falei para vocês, esse foi o último atentado que aconteceu, que ocorreu infelizmente na Panam, e exatamente em 1991 a Panam quebrou, em 4 de dezembro de 1991 a Panam quebrou, e aí o United assumiu todas as rotas da Panam no mundo, né, era uma empresa excelente, focava muito o atendimento ao passageiro, tinha um serviço de bordo fantástico, mas era infelizmente negligente em relação à segurança. O atentado do Lockerbie é um clássico, né, em qualquer curso da aviação, ele ocorreu em 21 de dezembro de 1988, né, dezembro, foi uma data escolhida a dedo, né, pelos terroristas, porque chama atenção, dezembro, todas as pessoas estão concentradas, na família, no coração aberto, enfim, 259 pessoas morreram a bordo e 11 pessoas no vilarejo de Lockerbie, né, foram dois libaneses que colocaram um artefato dentro de uma mala sancionante, e foi um artefato num rádio Toshiba, exatamente igual a esse, tá, esse modelo, que é o rádio que eles colocaram um artefato dentro do gravador, em torno de 300 gramas de Sentex, nesse dispositivo de explosivo improvisado tinha um temporizador, e a intenção que o dos terroristas é que essa mala explodisse quando a aeronave com destino a Nova York, saindo de da Inglaterra, de Heathrow, do aeroporto de Heathrow, quando estivesse atravessando o Oceano Atlântico, ela explodisse para não deixar nenhum traço para a investigação. Enfim, o que aconteceu? Os terroristas não embarcaram na aeronave, existem duas versões, que eles despacharam essa mala em Malta, e essa mala passou para o Heathrow, e ela seguiu em frente, a Panam não fez a conciliação das bagagens, e ela seguiu em frente. Outra versão, que essa mala, ela foi feito check-in no próprio aeroporto de Heathrow, e os dois terroristas não embarcaram, e a Panam não fez a conciliação, e essa mala veio explodir depois para a frente. Nós aprendemos muito com o Panam, muito. Aprendemos em relação à qualidade dos treinamentos, à conscientização das pessoas, em relação à inspeção das bagagens, então tiveram várias falhas nesse atentado da Panam, inclusive em relação à inspeção, que o agente que estava fazendo a inspeção da bagagem não identificou que tinha um explosivo dentro da bagagem, do rádio Toshiba. E aí nós temos um outro evento, que é um clássico, que eu escolhi a dedo, que é o sequestro da BASP, o 375. É um evento que chamou a atenção do MUM, quando ele ocorreu, não tinha objetivo religioso, o Raimundo Donato era um funcionário da Udebrecht, ele tinha sido demitido, ele estava desesperado procurando para o emprego e ele sequestrou a aeronave da VASP, o 375, o objetivo dele era colidir a aeronave contra o Planalto. Então, o objetivo, o foco aqui não era religioso, era simplesmente político, podemos até dizer que era político. Agora, a questão é a seguinte, como é que alguém consegue entrar com uma arma no cockpit da aeronave. Então, o Raimundo, ele conseguiu burlar o sistema de segurança, ele embarcou no Rio de Janeiro e conseguiu, aliás, em Porto Velho, e a aeronave tinha rumo ao Rio de Janeiro, conseguiu chegar até a cabine da aeronave e ordenou o Murilo, que faleceu o ano passado, a mudar a rota. Então, ele queria que a aeronave seguisse o prumo para Brasília, para o Planalto. A intenção era colidir contra o Planalto. O Murilo foi um herói, pouco mencionado na nossa história, mas ele foi um herói porque ele conseguiu fazer uma manobra fantástica, derrubou o Raimundo Donato, conseguiu fazer um pouso quase em pane seco em Goiânia, o Raimundo Donato foi alvejado, foi parar no hospital, ele matou, infelizmente, ele matou o Salvador Evangelista, que era o copiloto do Murilo. Então, nós aprendemos com esse evento aqui no Brasil, que nada acontece, esse é o grande outro problema no Brasil é o negacionismo, e o negacionismo não acontece só em outros segmentos, ele acontece também no AVCEC, é muito mais fácil você dizer que nada vai acontecer, não é isso? Não, no Brasil nada vai acontecer, o Brasil é um país de carnaval, aqui é tudo tranquilo, e nós não somos alvo, ou somos um possível, um target de terrorismo, mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. algo que eu queria falar do VASP 375 também, um estudo que a CIA fez sobre esses atentados, sobre esse sequestro na realidade, que o Bin Laden, na realidade, ele planejou o atentado de 11 de setembro, se espelhando nesse sequestro do voo da VASP 375 em 1988, isso é um estudo que a UFBI e a CIA fez, e eles têm essa, existe, essa evidência, essa afirmativa que o Bin Laden se espelhou nesse sequestro da VASP para desenvolver o atentado de 11 de setembro, o que faz muito sentido. Aí, nós vamos para a quebra do paradigma, o que é quebrar um paradigma no AVSEC? As pessoas, os cursos, as pessoas que são formadas no segmento AVSEC, elas são treinadas em identificar ameaça, elas são identificadas em identificar uma arma, um revólver, um 3-8, um dispositivo de explosivo improvisado com três bananas de dinamite e um reloginho, isso é coisa do passado, os nossos inimigos eles evoluem também, então, nós temos que quebrar esse paradigma que um terrorista, um criminoso, ele vai atacar a aviação com uma arma, talvez, até pode ser, até pode ser, mas eles estão evoluindo, evoluindo muito, aí eu escolhi alguns eventos importantes para a gente analisar juntos aqui. então, quando nós treinamos alguém ou quando estamos fazendo alguma auditoria ou com controle de qualidade, enfim, nós temos ou até, na realidade, capacitando os nossos especialistas, os nossos agentes, a gente tem que treiná-los a procurar o que? Irregularidade, para que possamos notar irregularidade, nós devemos saber e aprender primeiro o que é normal e o que é regular, então, a partir do momento que você consegue identificar o que é normal e irregular, você vai identificar o que é irregular, e o irregular é, provavelmente, a ameaça. Então, nós vamos lá para 11 de setembro, que é algo que a gente não pode esquecer, foi o divisor de águas no AVSEC, aliás, para quem está começando na aviação agora ou tem interesse em se aprofundar nesse tema, o AVSEC surgiu em 11 de setembro, 11 de setembro foi algo que o mundo parou para assistir, eu tenho certeza que todos que estão aqui assistindo a gente agora nesse momento se lembrem exatamente o que estavam fazendo no dia 11 de setembro, eu me lembro, aí eu fui acionado, inclusive pela Lili, não sei se ela está assistindo aí a nossa palestra, que é a nossa aula, esse nosso bate-papo, mas a Lili me acionou, falou, Perroni, liga a televisão e vem direto para o aeroporto, porque ela já tinha uma visão, ela já tinha visto a primeira aeronave que colide contra a primeira torre, se eu não me engano, para a torre norte, e aí nós já tínhamos sido acionados para o aeroporto, eu era responsável pela segurança da United no aeroporto de Guarulhos e tinha outro supervisor que era responsável no Galeão. 11 de setembro, meus queridos, foi planejado pelo Bin Laden por muitos anos, tem pessoas que falam cinco anos, não, foi por aí de dois anos que ele planejou o atentado, foi tudo muito bem orquestrado, foram 19 terroristas, soldados, na realidade, suicidas, que foram bem treinados, eles estavam dentro dos Estados Unidos, aprenderam a pilotar aeronaves dentro dos Estados Unidos, tinham dinheiro, tinham treinamento, tinham tudo, os Estados Unidos, na realidade, o FAA, na época, ele estava muito preocupado, muito preocupado com ameaça vindo de fora, mas a grande falha, infelizmente, foi que o nosso inimigo estava dentro, já estava no quintal dos Estados Unidos, e eles tiveram sucesso, infelizmente, tiveram sucesso conseguindo sequestrar quatro aeronaves, duas aeronaves da United e duas aeronaves da American Airlines, foi tudo muito bem planejado, e planejado com um estilete, gente, simplesmente um estilete, eles conseguiram controlar e sequestrar quatro aeronaves. Essa é a quebra de paradigma, enquanto você está procurando explosivos, armas, os terroristas conseguindo sequestrar a aeronave com estiletes. Obviamente, que a partir daí, de 11 de setembro, foi um divisor de água, como eu já mencionei, tudo foi revisado, os procedimentos, inclusive, o canal de inspeção nos Estados Unidos, que era terceirizado, passou a ser federal, passou a ter, na realidade, ter força policial, e o TSE foi criado pelo Bush, o Bush assinou um decreto, se não me engano, em 26 de novembro de 2001, e o TSE começou a assumir, assumiu tudo que era relacionado de transporte nos Estados Unidos. Um fato importante que eu queria mencionar aqui para vocês, que eu acho interessante, que o Mohamed Atta, que era o líder desses 19 sequestradores, quando ele fez o check-in lá em Boston, no voo da American Airlines, o voo 11, no ato do check-in, ele teve uma expressão facial nos olhos de ódio, e o funcionário da American Airlines, isso em depoimento, tem até vídeo com o depoimento dele, o senhor que está inventando, isso é fato, quando ele ficou sabendo que o voo da American Airlines, o 11, tinha colidido contra o 11, quando o 11 setembro colidiu contra o Twin Towers, uma das torres, aquela expressão facial do Mohamed Atta veio na mente do agente do check-in. Daí eu digo, foi um gatilho, então, se ele tivesse tido um treinamento, esse pessoal do check-in tivesse, ele tivesse tido um treinamento em relação a esse gatilho, a essa expressão facial, ele falou que ele se sentiu muito mal, o Mohamed Atta tratou ele super bem, mas só que o olhar dele era de ódio, então, se esse gatilho, se ele tivesse feito alguma coisa em relação ao Atta, nesse momento do check-in, talvez a aeronave da American Airlines 11 não tivesse colidido contra o Twin Towers, então, esse é um fato importante, é o paradigma, são os gatilhos, lembrando que a ameaça, só focando a ameaça, não é um procedimento eficaz da VSEC. O Bin Laden esteve no Brasil em 1995, não sei se vocês sabem, ele entrou clandestinamente no Brasil, vindo da Argentina, ficou aqui no Brasil por volta de três dias, teve contato com alguns extremistas, jihadistas, em Foz do Iguaçu, mas ele esteve aqui. essa outra foto do lado direito é do Sheikh Mohammed, esse Sheikh Mohammed está preso, foi preso, ele ficou em Guantanbeir por muitos anos, está preso ainda nos Estados Unidos, cumprindo prisão perpétua, e ele foi um dos mentores, ele que desenvolveu o atentado de 11 de setembro com Hassin Youssef, que também foi preso no Paquistão. É muito interessante também estudar Hassin Youssef, um terrorista que cometeu vários atentados contra o Ocidente e a bandeira americana. O repórter John Miller entrevistou Bilade no dia 28 de maio de 1998. Nessa época, gente, em 98, 97, ninguém sabia o que era Bilade. Nós, que trabalhávamos em empresa americana e tínhamos já treinamento, nós sabíamos, mas as pessoas em comuns, as pessoas, os passageiros, enfim, a mídia, não trabalhava muito na imagem do Bilade. Então, o Bilade começou a ser conhecido após os atentados nas embaixadas que ele começou a cometer e ele chamou o John Miller para participar, para fazer uma entrevista. Ele queria que o John Miller entrevistasse o Bilade para declarar guerra aos Estados Unidos. Então, nessa entrevista do John Miller, em 28 de maio de 1998, o Bin Laden declarou guerra aos Estados Unidos, declarou guerra ao Bush, ele declarou que os Estados Unidos ia ter um dia negro que ele nunca iria esquecer. Isso está lá, está em reportagem, é fato. A partir daí, em 98, eu me lembro muito bem, o FAA, na época, começou a espalhar boletins, alertas, para a gente intensificar os procedimentos de segurança, que a eminência de um atentado terrorista contra a bandeira americana era muito clara. Quebra do paradigma de novo. Depois de três, de alguns meses, na realidade, em novembro, se não me engano, novembro, dezembro, Richard Ray, Richard Conver Ray, embarcou no voo da American Lion, 63, em Paris, com destino a Miami, ele tinha uma bomba camuflada, um dispositivo de explosivo camuflado, numa bota, numa bota similar a essa. Uma bota comum. Lembra o que eu falei para vocês? Não adianta procurar só focar ameaça. Aliás, se você não identificar a intenção, você não vai identificar ameaça. Esse aqui, é um dispositivo, é uma realia que a gente utiliza em nossos cursos, esse aqui seria um simulacro de Sentex, e o que o Richard Ray utilizou no atentado foi C4, um explosivo primário, muito potente, sendo que o cordel, o cadastro da bota Richard Ray era o cordel detonante. Ele não teve sucesso, ele tentou acionar o cordel com um isqueiro, um bic, o passageiro do lado conseguiu contê-lo, a tripulação também, mas é outro quebra de paradigma. Se você estiver procurando só ter um dispositivo explosivo improvisado, com três bandanas de dinamite, com um reloginho sem o fio, esquece, isso não é eficaz na VSEC. Por isso que eu estou dizendo, quebra de paradigma, na VSEC é muito importante. Aí nós temos em 2006 um evento muito interessante que foi articulado pelo Abdul Ahmed Ali, que era o líder de 25, em torno de 25 terroristas que queriam explodir 10 aeronaves que iam decolar de Heathrow com destino Estados Unidos e Canadá. Eram 10 aeronaves. Eles queriam um evento para chamar atenção, um evento que chamasse muito mais atenção que 11 de setembro. Tudo estava bem planejado, tudo bem arquitetado. O Ali, ele foi investigado, teve uma investigação em cima dele, da Scotty Yard, que é top, da Inglaterra. Tem, inclusive, alguns documentários, se alguém quiser depois entre em contato comigo, eu passo o link para vocês desses documentários, desse atentado, desse plot que seria realizado lá em Heathrow. Não teve sucesso porque a Scotty Yard é top, tem uma inteligência muito eficiente e junto com os Estados Unidos eles conseguiram prender todos esses terroristas. Esses terroristas, eles perceberam o seguinte, que o líquido, não existia nenhuma tecnologia para identificar líquido em garrafas que os passageiros estivessem levando para a área restrita do aeroporto. Então, o que eles fizeram? Eles planejaram, eles iam substituir o líquido dessas dessas garrafas por explosivos e outros elementos do dispositivo de explosivo improvisado seriam camuflados em câmera, aquelas câmeras descartáveis da Kodak. Eles iam montar o artefato dentro das aeronaves. Esses explosivos iam ser levados para a área restrita com famílias, então iam embarcar pai, mãe, crianças e para não chamar atenção, não ter aquele gatilho que eu falei para vocês da intenção. A partir daí, nós aprendemos, infelizmente, o ser humano só aprende, infelizmente, quando ocorre alguma coisa e deixando, fazendo entre aspas para vocês, AVSEC, a gente não trabalha somente com reação, a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, aí veio a reação dos órgãos que regulamentam a aviação civil internacional junto com a UAS, que surgiu a restrição de líquidos, creme, gel, aerosóis nos voos internacionais, no qual o passageiro só poderia levar a bordo ou passar pelo canal de inspeção, transportando esses líquidos num saquinho plástico do tipo ziploc. foi um caos na época, os voos atrasados, mas, enfim, foi necessário e essa restrição existe até hoje. Então, a pergunta é, por que não pensamos, nós, especialistas na área AVSEC, por que nós não pensamos, por que nós não identificamos essa vulnerabilidade antes? O terrorista, o nosso inimigo, identificou, nós não. Enfim, aí, continuando com outro paradigma, muito interessante, o voo americano, novamente, o PS, FedEx. Os terroristas despacharam dois artefatos explosivos na UPS, na FedEx, e esses artefatos iriam explodir quando as aeronaves estivessem sobrevoando os Estados Unidos com destino a duas sinagogas em Chicago. Esses artefatos foram despachados no IEM, por extremistas muçulmanos, extremistas jihadistas, não gosto de falar extremistas muçulmanos, e eles quebraram o paradigma novamente da ameaça. O que eles fizeram? Eles pegaram um toner igual a esse, que eu tenho aqui na minha mão, e substituíram o pó do toner por o explosivo primário, PTN, muito potente, e camuflaram esse toner, esse dispositivo de explosivo improvisado, dentro de impressoras, impressoras normais, caseiras. Essas impressoras iriam ser acionadas por dispositivos através de celulares, quando elas estivessem, as aeronaves estivessem se aproximando de Chicago. Então, foi um dispositivo muito bem planejado, por especialistas da área, da Al-Qaeda, da QAP, principalmente, porque na QAP, a base da QAP fica no IEM, então, e nós sabemos, através de reportagem de polietins, que foi o Hebraim que elaborou, que desenvolveu esse dispositivo de explosivo improvisado. Só para vocês terem uma ideia, nem K9 conseguiu identificar esse dispositivo improvisado. Nem K9, nem ETD, foi necessário levar essas impressoras em laboratórios para eles desmontarem esses dispositivos, essas impressoras, e somente depois que ela foi desmontada que os especialistas, assim dizendo, conseguiram identificar que tinha um dispositivo camuflado na impressora. Então, novamente, não adianta focar só na ameaça, a gente tem que abrir a mente, pensar como o nosso inimigo vai nos atacar, isso é a BSEC. E aí, um estudo de caso muito interessante, eu gosto de abordar muito esse tema nas minhas aulas, nas minhas palestras, que é o caso do Mafaru Cabinu Mutalo. Quebrou o paradigma, novamente, de atentados terroristas na aviação. Quem imaginar que um negro, rico, que falava vários idiomas, nigeriano, ia participar de um atentado terrorista contra a bandeira americana, contra uma empresa americana. E foi o que aconteceu. O Mafaru Cabinu Mutalo era um jovem que estudava engenharia mecânica na Inglaterra e se envolveu através da internet com um líder da AQAP, o Alá Alak. Acho que vocês procuraram na internet, o Alá Alak. O Alá Alak foi abatido através de um drone na gestão do Barack Obama. Aliás, o Barack Obama acertou corretamente porque o Alá Alak tinha cometido vários atentados contra o Ocidente, contra a bandeira americana. E o Alá Alak tinha o poder de contaminar a mente das pessoas. Esse garoto largou os estudos lá na Inglaterra e foi parar lá no Iêmen. Do nada. O colega dele informou à diretoria da escola que ele tinha contato com algumas pessoas estranhas. A universidade entrou em contato com o pai dele, que é o diretor de um banco na Nigéria, informou que o Omar Faruq Abrumutala tinha abandonado a universidade e ele praticamente estava, na realidade, envolvido com maus elementos. O pai do Omar Faruq foi no FBI lá na Nigéria, levou uma foto do filho, falou, olha, o meu filho está envolvido com elementos, com maus elementos e provavelmente terroristas. O FBI o que fez? Colocou o Omar Faruq naquela lista de no-fly passenger list, que é a lista que bloqueia o check-in, colocou numa lista mais branda pessoas que vão tentar embarcar nos Estados Unidos com algum tipo de documento não legal ou faltando alguma documentação tentando ir legalmente nos Estados Unidos. Enfim, nem o FBI acreditou muito no pai do Omar Faruq e o Omar Faruq foi treinado, foi lá para o EEM o IEM chegou lá, o Alá Aláque deu as boas-vindas como nós damos as boas-vindas para vocês aqui na nossa palestra e treinou o Omar Faruq ou aliás até chegou para o Omar Faruq e perguntou você quer ser um mártir, você quer morrer por Alá, que é aquela história que eles comentam para todos o mártir, para o suicida, o Omar Faruq concordou e foi treinado e preparado o Amir, o Abraim, desculpa, preparou um artefato que já tinha sido utilizado no passado em outros atentados terroristas. olha a quebra de paradigma novamente, então o Omar Faruq recebeu uma seringa com esses elementos KMNO, TATP e PTN na seringa, então ele se passou como se fosse um diabético, o diabético ele não usa essa seringa, ele vai usar o que? Essa seringa, um diabético que tiver aqui de insulina para um boi, então, enfim, o diabético na realidade ele usa essa seringa, então, elementos de dispositivo explosivo improvisado estavam na seringa e o outro elemento que é a carga explosiva que é o PTN estava numa carga mais ou menos assim, camuflada na cueca no Mafaruto, então o Mafaruto o que fez? Ele conseguiu enganar, enganou todos os canais de inspeção, ele embarcou em Gana, Gana ele passou na Nigéria, em Nigéria ele foi para a Holanda, em Schiphol, em Schiphol ele embarcou para Detroit, Natal, frio, com uma malinha de mão, passagem só de ida, com visto de estudante, o que você vai fazer em Natal, pleno Natal em Detroit, uma cidade que estava falida depois do 11 de setembro, então a intenção, a análise de perfil, com certeza os agentes de segurança iriam identificar que tinha alguma coisa errada com o Mafaruto, não foi feito, não foi identificado a intenção, só procuraram a ameaça, o Mafaruto conseguiu burlar o sistema, chegando em Detroit, ele foi até o banheiro, tirou o artefato da cueca, montou o dispositivo na perna esquerda dele, ele voltou para o assento dele 19 alfa, onde era a janela, em cima da asa da aeronave onde tem combustível, então o Mafaruto que na realidade era um dos elementos do dispositivo de explosivo improvisado, ele era o temporizador do artefato, o que ele fez? Puxou uma coberta até o pescoço, armou a seringa dele e acionou os elementos no PETM, teve a reação, teve a explosão, mas não foi suficiente para abrir um buraco na fuselagem da aeronave e atingir o tanque de combustível, ou seja, mas ele conseguiu, ele conseguiu burlar o sistema, ele enganou, enganou os agentes de segurança, os APACs e conseguiu, ele teve sucesso. O Mafaruto que foi preso, ele cumpriu prisão perpétua até hoje nos Estados Unidos e depois, enfim, durante os interrogatórios, ele contou toda essa história que estou aqui passando para vocês. Então, essa é uma quebra de paradigma, novamente. Então, continuando, como é que funciona a solução? Nós já falamos de vários atentados, a ameaça é muito clara, gente, vocês estão vendo aí, em vermelho, todos estão vendo? Acho que sim, esse ciclo, a ameaça. Então, nós sabemos que existe ameaça. Como é que nós vamos mitigar, como é que nós vamos minimizar que novos atentados ocorram contra a aviação civil? Nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de um modelo robusto de segurança. Nós vamos, será necessário tecnologia, o controle físico e também pessoas bem treinadas, comprometidas e leal, com lealdade, pessoas que têm paixão pelo que estão fazendo. Porque o terrorista em si, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar exatamente isso aqui, ele vai procurar os gaps, e nunca nós vamos conseguir 100%. Por quê? Por causa do que é o fator humano, nós somos pessoas. Eu sou passivo de erro, vocês são passivos de erro, todos nós somos passivos de erro. Os nossos inimigos vão nos atacar procurando os nossos gaps, as nossas falhas. Isso vocês têm que ter em mente para quem trabalha em AVSEC. Continuando, como é que funciona a solução? Nós temos um problema. Então, a chave para esse problema é o quê? Treinamento. Mas não é treinamento arroz e feijão que eu falo. Eu vejo aí no mercado muito treinamento arroz e feijão para que a pessoa saia com o certificado. Não, tem que ser treinamento que realmente a pessoa tenha o conhecimento, saiba o que está fazendo. Um salário justo para o APAC é outro grande problema. Não adianta você pagar um salário baixo, mas que as pessoas não vão ter comprometimento no que estão fazendo. Elas vão ficar desmotivadas. O monitoramento dessas pessoas, dos funcionários, dos profissionais no segmento AVSEC. O reconhecimento das pessoas que fazem um bom trabalho. É importante que vocês que trabalham em nível de gerência, supervisores, reconheçam um bom serviço dos bons profissionais. Quem não quer ser reconhecido? incentivo. Nós temos que incentivar os nossos colaboradores, os nossos agentes de proteção da aviação civil a fazer o trabalho correto. O nosso grande problema, o nosso grande desafio é o fator humano, é o que eu vejo hoje em dia. E aí, praticamente finalizando a minha apresentação para vocês, é necessário criar uma sinergia entre as pessoas, nos processos, na tecnologia, para que possamos ter um custo efetivo com uma segurança eficiente e robusta. Lembra o meu primeiro slide que eu mostrei para vocês, que eu falei do AVSEC, dos três pilares, das normas, dos meios, do fator humano, da tecnologia. Então, a AVSEC é exatamente isso. A gente precisa ter normas bem escritas, bem elaboradas, programas bem objetivos, eficazes, treinamentos de top, que as pessoas realmente saiam com o conhecimento, capacitadas para poder identificar não só a ameaça, mas também como a intenção, e também tecnologia. É necessário, hoje em dia, a tecnologia, porque o nosso inimigo está evoluindo também. Tá bom? E aqui eu finalizo uma frase que eu adoro, que eu acho fantástica, do gênio Albert Einstein. Então, não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Tenha paixão pelo que você faz. Tenha amor. pense que o que você está fazendo, a responsabilidade, são vidas que você tem sobre a sua responsabilidade. Então, você tem que ter paixão pelo que você faz. Então, seja uma pessoa de valor, ao invés de ser uma pessoa de sucesso. Eu fico aqui aberto agora para perguntas. meu amigo, eu só não estou anotando aqui porque eu sei que é gravado e eu consigo assistir depois, né? Mas que aula. Ó, o legal que além do momento que você está falando, está gerando várias discussões aqui, o pessoal interagindo bastante nas conversas, no chat. Muito bacana mesmo. O problema da gente estar online, Jefferson, você não sabe o que é a plateia, você não está vendo ninguém. Você está acostumado a entrar em uma sala de aula, você vê a expressão facial das pessoas, você interage com as pessoas. O online é bom e não é, porque você não está vendo, você está vendo, eu não sei, se as pessoas gostaram ou não, enfim, ou se tem, então é um problema também que a gente tem em relação até que eu estava comentando com umas pessoas curso IAD, você ministra um curso IAD, você não tem esse outro lado, você não vê a plateia do outro lado, você não sabe o que está acontecendo. Mas eu fico feliz que está tendo feedback. Não, é que você estava com a apresentação, você não está conseguindo ver as perguntas, as interações, a gente está realmente com o pessoal até fora do Brasil participando. Que legal. Pessoas aqui que comentaram que você é um excelente instrutor, temos amigos em comum, o Edson Cabral está aqui na escuta acompanhando a gente. Grande Edson, excelente profissional. Sim, sim, tem pessoal do Giparaná, pergunta da Ana Paula que interagiu bastante aqui, gerou um debate legal sobre drone, que a gente pode até fazer uma discussão depois exclusiva sobre o assunto. Que é a quinta onda. É isso aí. E ela fez uma pergunta, e ela fez uma pergunta depois que você estava passando sobre ali a tentativa de ataque na aeronave, ela perguntou, por acaso os aviões continuaram com o mesmo material de construção ou algo mais resistente? Acho que ela está falando quanto a fuselagem. Então, Paula, teve um estudo, sim, na realidade, depois de um setembro, as cabines passaram a ser brindadas, porque você metia o pé na porta, você entrava numa cabine, essa foi uma evolução, e teve alguns estudos de containers brindados, ou seja, se um artefato for acionado nesse container, não vai causar vai desfragmentar a aeronave. Então, o dispositivo explosivo, ele mantido, as ondas de calor da explosão é mantido dentro do container. A ideia é fantástica, até criar um avião tanque, já surgem essas ideias. Só que na aviação existe a questão do custo, então, a aeronave passa a ser, ela fica muito pesada e não vai gerar um custo muito alto, os bilhetes vão ficar altos, caríssimos, e provavelmente as pessoas, a empresa aérea vai ter um prejuízo. Mas teve esse projeto, eu me lembro, sim, é excelente pergunta, e teve, eu não sei como é que foi a finalização desse container brindado, um container brindado para transportar as bagagens dos passageiros, depois de serem inspecionados. É isso aí, ela agradeceu, o Fábio fala que se pudesse falar, fazer perguntas, a gente ia ficar aqui até meia-noite. vamos ver aqui, Ricardo Albino, está te paralisando pela live, e está se sentindo privilegiado por ter tido a oportunidade de ouvi-lo, e refletir sobre o assunto, e Ricardo, um abraço, obrigado por estar participando. Obrigado, Ricardo. legal, e aproveitando, eu estou com muitos elogios aqui, estou passando aqui, eles estão lendo, estão acompanhando, depois você vai ter oportunidade, enquanto você toma uma água, respira, eu vou aproveitar para reforçar para o pessoal que quem ainda não curtiu o canal Segurança Estratégica, por favor, acompanhe, tem muito conteúdo lá, tem vários programas, lives, conteúdos importantíssimos, grupos de discussão, além do Inavisec, vocês vão gostar bastante dos conteúdos aí do canal, e o Inavisec, ele também está em outras redes sociais, pode procurar como Inavisec, que vocês vão encontrar, logo eu estou abrindo também um grupo de discussão, em outras, em outros meios, para a gente poder debater maior, por exemplo, quanto a nossa discussão aí sobre drone, eu acho que dá para a gente, para a gente poder continuar com esse assunto, muito bacana, no Telegram eu abri lá um grupo do projeto Inavisec, para onde eu vou colocar os conteúdos, e quem participou quiser entrar, ele vai conseguir acessar lá no Telegram e poder acompanhar, nas redes sociais eu vou deixar o link, vai ficar mais fácil, no Facebook ou no próprio LinkedIn ou no Instagram. Perrone, você deu uma aula, passou aí um overview geral, mas assim, eu tinha uma pergunta, depois de tudo que você passou, eu acho que a grande pergunta quando a gente entra em comparação, né, do Brasil e lá fora, o Brasil, ele está preparado para os desafios que a gente vê no mundo, né, com todos esses riscos que sofrem aviação, o Brasil está preparado para reagir caso necessário? Então, quem está, Jafson, essa pergunta, né, quem realmente está, né, eu acho que o AVSEC é sempre, nós sempre estamos evoluindo, eu acho que na época do DAC, do DAC para a ANAC, nós tivéssemos uma grande evolução, o DAC também tinha excelentes profissionais, né, e aí surgiu a ANAC lá na década de 2005, né, enfim, então nós tivemos uma evolução, sim, no sistema de segurança da aviação, inclusive em relação aos nossos regulamentos, aos nossos procedimentos de segurança, mas tem campo, Jafson, tem campo para melhoria, né, eu acho que em relação à capacitação, né, eu acho que a gente tem que melhorar, tá, que nem eu falei, eu vejo alguns cursos, alguns alunos vêm fazer curso comigo de atualização, que fizerem em outros centros de instrução, assim, bem complicado, eles vêm com muitas dúvidas, então eu acho que a questão da capacitação é muito importante, outro fator que eu acho que é preocupante é tecnologia, tecnologia, a tecnologia no Brasil infelizmente nós estamos atrasados ainda, é um fato, mas não dá para esconder quem é da área, nós trabalhamos ainda em alguns aeroportos com raio-x convencional, o raio-x convencional, você tem que ter um operador de raio-x muito bem treinado, é que nem eu falei aqui na minha apresentação, hoje em dia nos cursos que a gente vê por aí, o operador de raio-x ele procura ameaça, mas ele não procura, ele não consegue identificar a intenção, então são dois elementos que a gente tem que trabalhar juntos, que é a análise do perfil, é outra questão que eu acho que é importante, então deveria ser analisado pela ANAC, eu acho que é o módulo que deveria ser incluído no básico ou no curso de inspeção AVSEC, ou até no CFTV que a gente estava mencionando, então não adianta você colocar um profissional na frente de 20 câmeras e ele está procurando ameaça, mas ele não consegue identificar a intenção, então é, são, a gente tem, o Brasil evoluiu muito, muito, mas não só o Brasil, mas como outros países na América do Sul, tem que investir mais, tem que, a AVSEC é isso, infelizmente, você tem que colocar a mão no bolso e investir em tecnologia, tecnologia e capacitação, agora a questão de regulamento, eu acho que a ANAC está fazendo excelente trabalho, a ANAC tem um pessoal novo aí chegando com adrenalina já há muito tempo, tem a galera aí, não posso, Rafael Pereira, Rafael Horta, o próprio Cavallari, tem o pessoal da área de instrução, tem um pessoal muito, muito bacana, com mente aberta, né, que está fazendo um excelente trabalho, então o que falta? falta a parte de capacitação, que é a nossa responsabilidade, nós, como centro de instrução, e talvez vai ser necessário a ANAC dar uma pincelada aí no RBA-C 110, né, vamos ver como é que, o que vai vir na 110, para quem não sabe, está iniciando na aviação agora, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, que tem um foco em capacitação ao VSEC, e também a 108, né, que acabou de sair, aí a 108, a 107, que está focando bastante em análise de risco, que eu acho que é outro tema que a gente poderia abordar, né, para frente, Jefferson, análise de risco, não adianta você identificar uma ameaça, uma vulnerabilidade, e você não fazer uma análise, e aí, né, o que que você vai, o plano de ação corretivo, você vai trabalhar em cima do que, se você não faz análise da vulnerabilidade, da ameaça, então, só finalizando a tua pergunta, que a gente não estende muito, o Brasil está preparado? Está. Tem campo para melhorias? Tem. Em tecnologia, na minha opinião, na minha opinião, tecnologia e capacitação. Legal. E, assim, complementando, né, o seu comentário, eu acho que os desafios do Brasil, os riscos do Brasil são diferentes do resto do mundo, né, se tiver um lugar do mundo preparado, eles não estavam passando por esses, por esse tipo de atentados também, né, então, eles teriam eliminado o risco, e eu acho que isso não acontece, então, acredito que... Mas aí, Jefferson, eu acho que é uma excelente, uma excelente observação, e aí eu queria aproveitar que as pessoas estão nos assistindo e fazer um entre aspas aí, chamar a atenção de todos. O Brasil não é foco de atentado terrorista, o Brasil é a ponte, tá? O Brasil não é o foco, o Brasil é a ponte. Mas, lembrando que, dependendo do grupo terrorista, lembrando-se, eu dependendo de alguns grupos, Al-Qaeda, QAP, eles têm um foco ideológico, religioso, o Brasil tem o catolicismo, tá? Você vai no Rio de Janeiro, você vê o quê? Ali é um símbolo do Rio de Janeiro, qual que é? O Cristo, não é? Então, a gente precisa ter cuidado. Ah, o Brasil não é foco de atentado terrorista, não pense assim, tá? O Brasil pode ser a ponte, pode ser a ponte de um atentado. Os Estados Unidos, em 11 de setembro, eles imaginavam que a ameaça viria de fora pra dentro. Então, nós tivemos treinamento com israelitas, nós tivemos treinamento de ponta, realmente, eu vou te dizer, se surgisse um terrorista aqui no Brasil, ou pelo menos na United, 90% da gente provavelmente pegar esse terrorista, porque a gente estava muito bem preparado, muito bem treinado. Mas, os Estados Unidos, infelizmente, o FAA, na época, ele perdeu o foco, né? E é mais ou menos o que a gente faz, o negacionismo. Ah, não, o Brasil não é foco de atentado terrorista. Não, não é. Mas o Brasil pode ser a ponte. O Bin Laden esteve aqui no Brasil, gente. Ele esteve em Fosa Iguaçu, Fosa Iguaçu fica onde? Fica na tríplice fronteira, onde é, assim, o QG, né, de criminosos, de terroristas, e fica na nossa fronteira. Então, ah, o Brasil não é alvo de terroristas. E a gente precisa ter muito cuidado quando falar isso, né? Nós não temos aqui grupos terroristas, mas nós temos grupos criminosos, nós temos o PCC, nós temos o comando vermelho. Eu falo dos meus cursos nas minhas palestras, espero que o Marcola não esteja me escutando, e Marcola, com todo respeito, eu te admiro muito, quero deixar aqui registrado, tá? A minha admiração por você, que você é um cara inteligente, tá? Ainda bem que você está preso, mas, enfim, porque o Marcola é um cara inteligente. O PCC, Jefferson, dá aula na Al-Qaeda, o PCC dá aula no AQAP, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala, ah, o Brasil não é alvo do atentado turístico, cuidado, é bem assim, o Brasil é a ponte. Legal. Meu amigo, a gente está chegando aí uma hora e 33. Estouramos, hein? Estouramos, mas acho que foi importante, tenho certeza que, olha, a gente não diminuiu a quantidade de pessoal que está acompanhando, a gente manteve aí o nível, com satisfação, eu vejo aqui que a Fátima Soares, que é do interior de São Paulo, ela começou a live falando que tem interesse e já terminou falando que quer fazer o curso. Fátima, tenho certeza, procuro uma escola homologada, competente, continua acompanhando a gente, vai ter vários profissionais que vão vir, eu vou tentar não diminuir o nível, o Rony subiu a régua do projeto lá em cima, pode ter certeza que vai ter várias discussões, tem algumas perguntas sobre drogas, sobre legislação, que nos próximos eventos eu vou trazer profissionais da agência, vou trazer Polícia Federal, vou trazer outros profissionais de centro de treinamento, gestores, profissionais de operadores de aeródromos, operadores aéreos, então cada um vai ter um momento para vir contribuir um pouco sobre o aspecto Avisec. Igual a gente também falou de tecnologia, com certeza a gente vai trazer profissionais e empresas de tecnologia para vir mostrar o que existe no mercado e vou tentar integrar com alguns profissionais para provocar também falando quais são os desafios, então pode ter certeza que ainda tem muita coisa por vir. Perrone, eu vou encerrar por causa do horário, não é porque está chato nada disso, pode ter certeza, eu ficaria ainda aqui muito tempo, eu ficaria aqui muito tempo, para encerrar, antes da gente fazer a despedida, para quem não conhece o Perrone, para quem chegou depois, o Perrone é um dos maiores especialistas, Avisec, se especializou muito na parte de qualidade e treinamento, teve uma escola israelense por trás da sua formação de análise de perfil que ele comentou da oportunidade que teve, e assim, sem dúvida, toda vez que eu pergunto para algum amigo sobre alguma referência, todo mundo fala do nome do Perrone ou da sua empresa ATS. E aí, aproveitando que a gente está com uma pessoa desse gabarito, eu vou pedir uma mensagem para ele, para quem está começando na área ou para quem está faltando aquele estímulo e falar assim, esse é o universo que eu gosto, esse é o Avisec. Perrone, se fosse para você dar uma mensagem para o pessoal iniciante da área ou para os amigos, o que você poderia contribuir como mensagem? Então, Jefferson, nós temos um slogan na ATS, o nosso slogan, como nós atendemos vários operadores aéreos estrangeiros, então, ela ficou em inglês, e o slogan é assim, we do right because we love what we do. Nós fazemos o correto porque nós amamos o que nós fazemos. Então, a minha mensagem é assim, faça compaixão realmente o que você se propõe a fazer, o seu trabalho, o seu segmento, aliás, pode ser qualquer segmento, qualquer, num banco, num hospital, faça compaixão, faça com amor, que você realmente vai ser uma pessoa de valor, como o Albert Einstein falou. Então, tudo que a gente faz, principalmente no Avisec, você tem que fazer com paixão. Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu amo, simplesmente, o que eu faço. Então, eu acho que esse é um diferencial. E essa é a minha mensagem para vocês, que querem iniciar no segmento da aviação civil. Genial, meu amigo. Muito obrigado. Antes de eu finalizar aqui, abro espaço para você se despedir do pessoal que acompanhou a gente até agora. Lembrando que a gente ficou mais ou menos em 80 pessoas acompanhando até o final. A gente teve mais de 40 curtidas no evento. Acho que o pessoal está esperando até o final para poder curtir mais. Fica à vontade, cara. O momento é seu. Obrigado, Jefferson, de novo pela oportunidade. Acho que esse projeto é sensacional. Já está dando certo. espero participar em outras sessões do projeto. Gostei muito. E gostaria de agradecer a todos por estarem aqui com a gente. Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz por ter várias pessoas participando, inclusive fora do Brasil, pelo que você falou. Então, muito, muito obrigado a todos pelo seu tempo aqui com a gente. Nós ficamos praticamente uma hora e 40 minutos aqui conversando com vocês. Muito obrigado. O coração. Legal, Perrone. Só o que a gente conversou que poderia ser dito hoje dá mais umas quatro eventos deles, com certeza. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei da dificuldade, da agenda, dos compromissos, mas só de você ter separado esse momento com todos nós foi muito importante. Agora, para todos que estão acompanhando, não deixe de acompanhar o canal, procure o Inhavisec nas redes sociais, curta o canal Segurança Estratégica, tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos programas que tem já aqui no canal e procure a Escola Superior de Segurança que é que está promovendo tudo isso e dando um grande suporte o projeto Inhavisec. Para quem não ainda sabe, o Inhavisec é um projeto que foi criado para trazer conhecimento de forma direta, com conteúdos atualizados e de qualidade, levando para todos vocês uma forma de voar para o todo o universo da segurança da aviação civil. Acompanhe o Inhavisec e qualquer coisa pode contar com a gente. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Boa noite. O Inhavisec 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 Obrigado.